olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como desativar sua conta no top bus não sei porque vocês vão querer fazer isso mas vou mostrar aqui tá talvez se eu tô querendo fazer isso chega o momento que vocês também queiram fazer isso então vocês vão aqui em configurações tá aqui já com o login aí vocês vão precisar desse top bus id aqui ó vamos dar um ctrl c aqui copiar tá aí logo mais abaixo que você tem a opção desativar minha conta tá então agora aqui é só clicar nela bom poderia até desconectar minha conta do Google aqui primeiro deixa eu fazer isso para ficar mais fácil beleza desconectei aqui tá agora sim desativar confirmar aí aqui vou colocar o ID eu acabei de copiar em seguida selecione todos os itens a seguir para confirmar que você entende deve ser os termos seus vídeos e artigos publicados serão deletados beleza permanentemente seus ganhos no total serão eliminados permanentemente os meus ganhos serão eliminados e agora que eu vou fazer com todo esse dinheiro que eu tenho na minha conta e marcar suas fontes de importar os conteúdos serão movidos permanentemente e não podem ser vinculadas a outra conta do top bus é aí que está um problema suas fontes de importar os conteúdos serão removidas permanentemente e não podem ser vinculadas a outra conta do top bus então quer dizer que os meus canais vinculados aqui eu não posso vincular ele na outra conta será que é isso que eu entendi foi isso mas vamos e a gente tem que marcar né todos os seus que quer deixa eu tentar não deixar marcar todos os seus comentários suas curtidas respostas no top bus serão deletados permanentemente tá e meio atual a conta de terceiros que você usou para fazer login não pode ser usado para escrever mais uma nova conta tá isso eu já confirmei que isso aqui acho que não dá mesmo isso que eu até já fiz mas eu tô com medo de eu não poder importar este é o negócio vai complicar em mesmo assim vou arriscar depois de ser desativada sua conta não poderá ser reativada no top bus.com no entanto totalmente sua experiência como usuário no aplicativo top bus vídeo não será afetada é então tem que marcar todas vai porque que não confirmar não ficou certo ah tá agora sim beleza vamos confirmar então o problema que se eu não antes sair por favor conte para a gente as razões da sua saída tem preocupação em relação à privacidade gasto muito tempo usando top bus tem outra conta top bus minha conta foi hackeada recebo muitos e-mails notificações solicitações outras razões vamos colocar aqui é como criador como criador de conteúdos não vejo futuro no top bus mais é por isso que eu tô deletando então vamos enviar sua conta já foi desativada lembre-se de que a desativação pode levar algum tempo para ser processado logo você pode continuar a ver sua página pessoal por 24 horas tá beleza então está desativada depois vou tentar criar uma outra um outro perfil tá para ver se eu consigo usar o mesmo e-mail já sei que não vou conseguir mas eu gostaria de pelo menos usar importar do meu canal do youtube novamente é isso aí pessoal por enquanto é só vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo falou beijo do nego E aí